Opa, opa, parou, a Bruna tá digitando, a Bruna tá digitando. A Bruna é a agente do DeFante, ao vivo, hein? Fala se de tudo bem, não te respondi ontem porque estava tentando bi-bibi-bobobó. Bi-bi-bibobobó-bobó-bobabá. Ba-ba-bá, bebe-be-bê. Calaçar... Então vai far... vai estar... Tá, é, é... Vocês não podem dizer que eu não tentei. Eu mandei mensagem pra essa menina todos os dias, nos últimos 30 dias, cara. Tentar eu tentei, cheguei a encher o saco. Eu queria terminar a temporada com o Defante, né? Mas não vai rolar, ó. Cê de babababá, rolou aqui um negócio na agenda, não vamos conseguir. Ele vai ter uma gravação. E aí na próxima sexta tem um ensaio da banda. Peço desculpas, babababá, mas ele com certeza estará na próxima temporada. Até lá ele já vai ter lançado o álbum de música, vai estar todo feliz, olha aí. Então não teremos, porém teremos outra, outra participante nessa sexta-feira. Cid, chama Nive. Nive? Ah não, Oi Juve, chama Nive? Eu falei, ué, a Nive não namora com o Castanhari, pô? Chama Oi Juve. Eu sondei, eu sondei Oi Juve ali, viu? Eu sondei, deu uma sondada. E teve uma positiva ali, viu? Vou entrelaçar mais isso aí, vamos ver. Olha lá, Yaya e Defante, dois canárias. A Yaya, ela me deu uma... Ela me deu um motivo muito plausível, tá ligado? Pra não participar. E eu entendo o lado dela. É, a Yaya, por tudo que aconteceu, da história dela no Twitch, né? Tudo... Vocês sabem, aí não preciso falar, mas quem acompanha o cenário aí, sabe todas as coisas que aconteceram e bababá. Ela tem muitos haters, né? Muita, muita gente que pega no pé e tal. Então, dá pra entender ela não querer participar, tá ligado? Então, eu super entendo, sim. A nossa participante nessa sexta-feira do Zapo Calote é ela. Beca Pires. Beca Pires vai participar do Zapo Calote nessa sexta-feira. É, a Beca Pires, eu conheci ela na época de Vine. Fiz alguns jobs e tal com ela, lá na época do Vine e tal. Já ganhei dinheiro em todas as redes sociais que você imaginar, tá, chat? Já fiz job pro MySpace, brother. Já fiz publi no Orkut, irmão. E lá na época do Vine, né? Ela tinha um Vine bem famoso, bem estourado e tal. Aí virou youtuber. Aí Instagram também. Enfim, né? O básico aí que todo mundo tem. Ah, e a Becca Ela vai ser a primeira participante Posso estar falando mentira Não, eu acho que é isso mesmo A primeira participante Que tem OnlyFans Na história Dos Apple Calories Vai ser a primeira aí que tem OnlyFans Que eu saiba, né, que eu saiba De repente participou alguém também Que talvez eu não saiba Mas, ó, viajada, né Olha aí, Times Square Epcot Olha aí, tem um monte de lugar Aí, caralho, que lugar bonito esse aqui, mano Portal Vels Portal Vels Nem sei onde é que fica, mas é legal Deve ser não Sei lá onde é que é, alguém sabe Isso aqui é montagem, Beca, não me engana não Só que você tá me enganando Olha aí, então a Beca Vai participar Olha ela na Holanda aí Ah, ela é na Holanda, que legal Vai participar do nosso Zap ou Calote Essa sexta-feira O Cid também tem OnlyFans Eu tenho Como você sabe que ela tem OnlyFans? Por que? Porque eu sigo as pessoas, ué Isso é de tudo na internet, irmão Isso é de tudo Ah, Cid, quero me inscrever Ah, Cid, me interessou Ah, eu assisti os outros Zap ou Calotes e tô por dentro das coisas Eu achei legal o programa Quero participar Como é que eu faço? Tem duas maneiras de você participar A primeira É através do nosso Discord Exclamação Discord aí no chat Pra pegar o link Olha lá, já ganhou dinheiro com OnlyFans? É modo de falar, né? Ah, você já falou que ganhou dinheiro com todas as redes sociais Eu nunca ganhei dinheiro com TikTok, por exemplo, né? É um modo de falar, só Não seja tão pé na letra, assim, né? Como é que faz pra participar? Exclamação Discord Entra nessa aba aqui, ó Procura aqui, ó Durante a live Tem aqui, ó Candidatos Beca Tá? Candidatos Beca E aí você pode preencher a ficha Boa noite, seu cidade Boa noite Maju, tá bem? Tá bem E o Noia? Tá bem Você disse que quer ver Mari no cinema? Eu sou o dono de um cinema E convido você pra vir de graça no meu As duas entradas você já tem se dosou fogo na bomba Vai fora, irmão Vai fora, mentiroso Lembrando, mano, uma foto, né? Tem que mandar fotinho Preencher isso aqui E preenche aqui nas respostas, tá? Da aba de candidatos Os primeiros candidatos vão ser priorizados Porque a gente tá com um tempo muito curto Então não adianta você mandar inscrição Sexta-feira de manhã Não adianta O programa é sexta-feira Eu já tenho que estar com tudo pronto Já na quinta-feira cedo Tá? Então vamos tentar se inscrever o quanto antes Beleza? Temos aí participantes aí do nosso chat Que já vieram aqui, né? Ó, o Wendel Menezes, por exemplo Já participou do Zapo Calote E tá sugerindo pra galera se inscrever Se ele precisa de CPF e RG pra fazer a inscrição Óbvio que não, né? Óbvio que não Na dúvida, ó Vou te mostrar como é que funciona Eu vou botar a inscrição de outros candidatos Aqui, ó No Oroxinho, por exemplo Ó lá como é que era a inscrição do Oroxinho Ó, a inscrição da Raposa Ó como é que foi a inscrição da Raposa Que ganhou o último Zapo Calote Ó lá Apelido Raposa Idade, cidade, profissão E aí tem o signo e o hobby O hobby é a parte mais importante, talvez, né? Além da cidade Porque é presencial Então tem que ser de São Paulo Então cidade E o hobby São as coisas que a gente mais olha Né? É óbvio que eu não vou escolher um Se vier alguém aqui do chat De 78 anos Eu não vou escolher pra participar, né? Eu não tô em Em Araucária Aqui pra fazer isso Então Tem que tá Tem que ter, né? O mínimo de bom senso aí, né? Outra maneira de se inscrever Como é que é? É pegar tudo que tá aqui na inscrição E responder na DM Do meu Twitter Tá? Na DM do meu Twitter Você pode fazer isso também Eu tô de olho lá Minha DM tá aberta Mas tem que preencher tudo bonitinho E mandar foto No Twitter a galera não manda foto Aí eu vou ver o avatar do cara É um avatar de anime Como é que eu vou saber Como é que você é, mano? É difícil, né? Então aguardo inscrições Para o zap Ou calote Dessa sexta-feira Corra! Corra! É importante Você preencher rápido Senão não vai dar tempo, tá? Senão não vai dar tempo Confia no pai Deixa eu ver aqui um Uma foto da Beca Ó, essa foto aqui tá legal Ó aí, ó No show, né? Ó, chique, né? Chique Olha aí, ó Richia! Ela vai te sustentar, chat Opa, parou Parou aqui Parou aqui Opa, parou aqui Opa, parou aqui Opa, parou aqui